O touro é o muio do vaguinho, agora portão Keval, é Keval com a pelaria que anuncia mais um grande profissional preparado, é Itacuí, mestre abriu, abriu a boiteira, agora vai embora no muio do vaguinho, no muio do vaguinho, o botão da bomba, agora acerta no boi, olha o show Itacuí, pega o bala!